Fala, Tanquinho e Tanquinha e pessoa saudável que assiste os nossos vídeos, mas que não é um Tanquinho e Tanquinha porque ainda não está inscrito. Agora é só a hora de se inscrever. Bom, a questão é que eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a participação de todo mundo no desafio de 31 Dias Keto. E se você não sabe o que foi esse desafio, que foi muito bacana, vou te explicar rapidinho. Nesse desafio, a gente seguiu a dieta cetogênica por 31 dias, como costumamos fazer, mas fomos postando pratos, informações e dicas da dieta também e convidamos todo mundo da nossa audiência para postar os pratos também e ir contando dos resultados. Muita gente participou e foi muito bacana. Tem algumas informações a mais no post que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer é te mostrar alguns dos pratos que a gente comeu ou que alguns dos nossos seguidores comeram também, para você ver como a dieta cetogênica pode ser fácil, rápida, gostosa, prática, elaborada, simples, dependendo do que você quiser. E sempre muito gostosa. Então, vamos lá ver alguns dos pratos que participaram dos 31 Dias Keto. Então, tanquinhos e tanquinhas, vamos ver algumas ideias de pratos que entram sim no conceito da dieta cetogênica e que foram postados durante o desafio dos 31 Dias Keto. Primeiro a gente tem o prato do nosso aluno Celtão, Celtão T. Ele mostrou que comeu carne moída com couve, tomate e repolho roxo refogados, e alface e um cafezinho, um brunch, um café da manhã mais tarde, mostrando que você pode comer carne no café da manhã, não tem crime nenhum nisso. Aqui mais um prato do Celtão, tem um bocado de comida do almoço que vai sobrar para o jantar, muita comida mesmo e comeu até a saciedade. Comeu bife, queijo e mozzarela, salame, couve, alface e tomate com um pouco de maionese. Tudo bem cetogênico, bem baixo em carbos. E você pode observar que tem vegetais no prato dele, porque esses vegetais, como por exemplo a couve e alface, são totalmente liberados na dieta cetogênica. A gente falou disso num outro vídeo que eu vou deixar no cartão, no canto da tela. Mais um prato do nosso aluno, de mais um outro dia. E comeu salada de alface, coxa de frango assado, abóbora com pimentão e queijinho branco. Muita gente tem dúvidas sobre abóbora na dieta cetogênica, mas não precisa ter essa dúvida. Ela pode entrar sim, desde que com inteligência, conforme eu falei num outro vídeo que também vai ficar aqui no canto da tela. E agora uma ótima opção de petisco que entra sim na dieta cetogênica. É um queijo com salame com vinho tinto. Obviamente essa não deve ser a base da sua alimentação na dieta cetogênica, porém mostra que a gente tem muitas opções, além de pão e cerveja, né? A gente tem opções pra sair, pra fazer lanches, pra receber pessoas em casa que entram sim no conceito de cetogênica e não obrigam você a sair da sua dieta, baixam carboidratos, nem no desafio de ter um dia escrito. Já esse aí é um creme que eu fiz com as coisas que tinham sobrado na minha geladeira. Aí ficou muito, muito gostoso. Usei caldo de ossos, que a gente ensinou a fazer num outro vídeo. Abobrinha, cebola, cenoura, abóbora, alho, sal e azeite. Misturei tudo, bati com aquela varinha mágica, aquele mixer e ficou muito, muito gostoso. Um creme saboroso pra acompanhar uma refeição. E aqui mais um exemplo de receita gostosa pros 31 dias de dieta cetogênica. Uma pizza de frigideira baixa em carboidratos. Essa é da nossa amiga Batata Assando e a gente agrupou ela junto com outras receitas de pizza no nosso artigo com as 5 melhores receitas de pizzas baixas em carboidratos de toda a internet. Se você quiser ter acesso a esse artigo, comenta aqui embaixo que eu te mando o link pra ele. Mais um caldo aqui na conta. Dessa vez a nossa leitora Elaine Tortelli fez o nosso caldo verde low carb. Uma outra receita incrível que a gente tem aqui no YouTube e também no site. Se você quiser também, já sabe. É só pedir a receita nos comentários e eu te mando cada uma delas. Porque a gente faz questão de ajudar os nossos seguidores e alunos a terem muito sucesso com esse estilo alimentar. Então a gente sempre tá disponibilizando várias e várias receitas. A do caldo verde é só mais uma. Ah, e essa aqui é uma das minhas favoritas. O pão de queijo low carb é muito saboroso. Ele fica com um sabor muito marcado de queijo, muito gostoso. E também é muito fácil de fazer. Dessa vez foi a nossa leitora Eu Bem Leve que fez. E como você pode ver, a gente tá contando com várias participações de leitores aqui nos 31 dias quito porque o pessoal se engaja ao mesmo. E eu acho o máximo quando as pessoas se unem em prol de um objetivo com melhorar a própria saúde e emagrecer, que é o que a dieta cetogênica ajuda você a fazer. Mais uma pizza de frigideira, uma receita fantástica. Já apareceu, mas aqui merece mais um take porque é uma receita muito gostosa. Já nesse caso, eu tava com a minha mãe passeando por Lisboa. Fui num restaurante e lá tinha esse enorme pedaço de carne. E tinha até uns alimentozinhos pra acompanhar. Como essa mini batata, esse mini pimentão e esse mini tomate. Mas o show realmente ficou com esse pedação de 300 gramas de carne. Tava uma delícia. Mostrando que dá pra seguir a dieta cetogênica mesmo quando você come fora de casa. Aqui um lanchinho que o Rony fez de iogurte integral com amendoim triturado e canela. É um lanche e poderia ser também um café da manhã ótimo para os 31 dias quito. Agora, se você tem dúvidas sobre os iogurtes, eu falei sobre ele também no vídeo que eu falei da abóbora. São alguns alimentos que geram dúvidas nas pessoas, mas que podem entrar na dieta cetogênica. Recomendo que assista esse vídeo. Já deixei no cartão do topo da tela. Se tiver dúvida, pede aqui nos comentários. Já sabe, a gente vai conversando aqui, vai assistindo esse vídeo, vai mandando os comentários. A gente vai responder cada um deles com os links, recursos e respondendo as suas dúvidas que você quiser e precisar. Já aqui é um prato da Fabi Dias Martins. E ela é low carb. E ela mostrou uma ótima opção de prato de 31 dias quito. Parece uma picanha deliciosa. Isso aqui parece abobrinha e azeitonas. Nossa, eu tô com água na boca só de olhar esse prato. Já a Quito Brasil USA mostrou um salmão com molho e tá uma cara incrível. Realmente um salmãozinho assim é uma coisa deliciosa. E entra na alimentação, a gente não precisa comer comida ruim, não precisa comer comida sem graça pra seguir a cetogênica, emagrecer, melhorar nossa composição corporal, ganhar massa muscular, ganhar disposição. É uma dieta fantástica. E é por isso que a gente tanto se esforça pra divulgá-la pra cada vez mais pessoas que podem melhorar a sua vida com ela. Tem também pratos simples, como esse daqui da Nova Drica. Ela comeu abobrinha, pepino e frango. É simples de fazer, é fácil de fazer, é gostoso, é barato, é prático, é fantástico. É o estilo de vida mesmo. Nem todo dia a gente precisa ser um Masterchef. Já a Morseliste foi uma das pessoas que mais participou nos 31 dias quito. Esse aqui foi o primeiro dia dela. Ela fechou o jejum dela, né? Abriu a janela de alimentação com uma única refeição no dia. Salada de alface e rúcula, couve refogada e almôndegas com molho. E aí, você tá anotando as sugestões de alimentação que a gente tá vendo aqui? Você tem alguma favorita? Comenta aqui embaixo. Vai comentando. Vamos fomentar esse diálogo cada vez mais legal sobre opções de alimentação gostosas. Já a Tecapitinha estava em Lisboa e comeu abacate, tomate cereja, queijo, mirtilos e Yopro, que é um iogurte bem fermentado com bastante proteína. E esses iogurtes altos em proteína, quando tem poucos ingredientes, são uma ótima opção sim pra dieta cetogênica. Ainda mais se você acompanhar com outras fontes excelentes de nutrição, como os queijos, que tem proteínas completas, o abacate, que tem gorduras boas, e os mirtilos e tomatinhos, que são saborosos, tem um pouquinho de fibra, tem um pouquinho de água, tem alguns antioxidantes, enfim. São gostosas, são comida de verdade perfeita pra dieta cetogênica. A Taigon Beyka, eu não sei como fala o nome dela, comeu um pratinho simples e gostoso. Umelete de sardinha, berinjela, brócolis e rúcula. É isso aí, mais uma refeição de sucesso concluída nos 31 dias quita. E a morseliste continuou aparecendo aqui no nosso feed, né, com, acho que é espinafre, almôndegas e quiabo. Tem gente que não gosta de quiabo, tem gente que adora. Eu só gosto, não sou louco por ele, mas também não repugno o quiabo. Mais um pratinho dela, com coxa de frango, berinjela e lagarto. E acompanhamento, água com gás, você não precisa tomar outras coisas na sua dieta, né, lembra que o ser humano evoluiu tomando água. Outras coisas são distração, são entretenimento, não são nutrição de verdade, não são a hidratação completa que o seu corpo espera e precisa. Mais um da Tecapitinha, que tá comendo aí ovinhos mexidos, bacon e camembert. Hum, é bom demais, que combinação maravilhosa. Mais um da Fabi Dias, que é mais uns bifes deliciosos que ela fez. E tá com uma cara ótima. Agora mais um prato do Celton, que quebrou 18 horas de jejum com esse belo prato aí. Nem sei o que tem, mas são vários tipos de carne, parece ter linguiça também, alguns vegetais baixos em amido. E não importa também você ficar pesando, quantos gramas de couve vai, ou quantas variedades você precisa, você precisa de uma dieta que você consiga seguir. E pra muitas pessoas, essa dieta que devolve a saúde pra elas e coloca elas de volta no controle de seus corpos, é a dieta cetogênica. Tecapitinha agora em Cascais, segundo esse post no feed indica, ela tá comendo um monte de carne grelhada e uma salada mista. E realmente não precisa de mais descrição do que isso, né? Além da salada, tem um monte de azeitona, que é uma comida muito gostosa. E se você acha que o azeite é bom pra você, imagina a azeitona, que é um azeite menos processado ainda. Também é uma opção saudável e muito saborosa. Mais um pratinho dela de acelga salteada com alho, cebola e chouriço acompanhada com queijo seco. Só coisa boa, vamos pra frente. E nesse prato aqui, pelo que eu entendi das hashtags, a Fabi arrasou na Air Fryer. Ela comeu frango, aparentemente isso é couve, e também abóbora, muito boas opções, parece estar temperado com alecrim, fica realmente uma delícia. Ela que comeu, mas a gente assina embaixo desse prato. Já a Claudinha mostrou que não tem tempo ruim. Era pra ser um espaguete de abóbora com molho cremoso, mas o espaguete quebrou todo, então virou risoto de abóbora com truta. Hum, que cara ótima e que bela foto, né? Queria eu sempre conseguir postar fotos boas assim. Muitas vezes quando vocês veem nossas fotos no feed ou no stories do Instagram, elas não ficam tão boas, mas eu te garanto que a comida sempre fica, então é o que conta mais. A gente sempre posta pra ajudar vocês a terem ideias de pratos. Assim como esse vídeo todo serve pra isso também. Aqui mais um lanchinho do Roney, de abacate batido na mão, com iogurte integral, oleaginosas quebradas e mirtilos. Você pode variar as frutas, você pode variar as oleaginosas, pode tirar, pode colocar mais, pode omitir, pode colocar nibs de cacau, e fica divino, é saciante e é cheio de bons nutrientes. A gente não tem que comer comida ruim, reforçando esse ponto. Mais um belo prato de carne moída com abóbora e tomate, eu sei, porque fui eu que fiz, com dois tomatões e uma salada de agrião, muito bom também. E a Fabi comeu pernil suíno, couve refogada na banha, abóbora na airfryer, a mesma da foto anterior, né? É de ontem, como ela possui na legenda, e pimentão cru, muito gostoso, muito saboroso. Pimentão é uma ótima adição pra dar bastante sabor na sua dieta e também não tem muitos cargos. E também não conheço ninguém que coma um quilo de pimentão por refeição. A janta da Morceliste, pra fechar bem o dia, foi bem rápida. Ela colocou nesse bowl, que pra nós, menos mortais, é apenas uma cumbuca. Tem ovo de codorna cozido, tomate cereja, azeitona e coração de galinha e queijo. É uma explosão de nutrientes e só coisa boa e gostosa. Bom apetite! A Lourdes fez um escondidinho de couve-flor com atum. A gente já postou uma receita de escondidinho aqui no canal. Você já viu? Não viu? Comenta aqui embaixo se você quiser a receita do escondidinho. No nosso caso, a gente recheou com carne moída e requeijão, mas a base você pode reaproveitar pra várias outras opções. E é adequada pra dieta cetogênica também. Até capitinha já, há uma semana antes de fechar o desafio, estava comendo opções saudáveis e fáceis de comer também. Parece que é um atum ou salmão, é algum tipo de peixe em lata, pra você ver como não precisa se matar de cozinhar o tempo todo. Tem opções práticas também. Tem abacate, tem tomate, tem alguns outros vegetais aí. E você vê como mesmo no improviso, ou não podendo, ou não querendo cozinhar, você consegue fazer escolhas melhores no mercado. Assim como tem o abacate, que não dá trabalho nenhum preparar, tem também o peixe em lata, que não dá trabalho nenhum preparar, com certeza é uma opção bem melhor do que comer cream cracker com geleia. A Karina arrasou no jantar delicioso dela. Isso aí parece ser bacon ou panceta. Tem um guacamole também, ovo cozido, couve-flor e brócolis. Só coisa gostosa, só coisa saudável e nutritiva, e 100% adequada na dieta cetogênica. Mas o da Marceliste, aquela clássica combinação de ovo frito com panceta. Bom demais, bom apetite. E o simples, que funciona sempre também. Salada de alface e rúcula, couve-flor assada com temperinhos, que fica incrível. Não sei quais são os temperinhos, mas até fiquei curioso agora. E bife. Bife, né? É a base do prato, aí fornece muita nutrição. Boas gorduras, fonte de proteínas. E o resto é muito saboroso, também fornece nutrição. E também é bem gostoso. Agora, o que dá mais saciedade mesmo, realmente, são as gorduras e proteínas de um alimento, como o bife. Ovos super cremosos, como ela refogada com bacon e temperos. Explosão de nutrientes e de sabor também. E se você tem preconceito com ela, a Marceliste conta que ela também tinha. Mas via tantas pessoas postando pratos com ela, que foi curiosa e resolveu experimentar. E não se arrepende. Eu, pessoalmente, não tinha preconceito com moela, mas não tinha o costume de comer também. E, recentemente, passei a comer, especialmente no cozido, assim, com molho de tomate, caldo de ossos. Fica tipo uma sopa, deixa bastante tempo cozinhando, pras moelas ficarem macias. E fica muito gostoso. Recomendo. Mais boas fontes de gorduras saudáveis da Tecapitinha. Legumes salteados, patê de atum e pera e abacate. Chucrute caseiro, que é repolho refogado, e presunto feito no forno. Só opção boa. Esse pessoal come muito bem. Eu tenho muito orgulho dos nossos leitores, seguidores e alunos. Pra você que acha que o ovo enjoa, que você já cansou de comer ovo, experimente essa opção. Ovinho na casca crocante de queijo, recheado de ovo cozido picado, com uma colherzinha de requeijão e temperinhos. O sabor é incrível. Uma sopa super rápida de ovo com couve, deixando tudo quentinho nessa noite gelada. E quem é que não gosta de uma boa sopa pra aquecer o tanquinho e o coração num dia frio? A gente tem várias receitas aqui no YouTube e também no site. Quer receita de sopa? Comenta que eu te mando. Aí, pica pau, que é uma mistureba de coisas, e salada. Mistureba que eu quero dizer, que parece que tem carne, camarão, pimentão, azeitona e muita coisa boa. E pra quem no dia de jejum comeu um ovo cozido, tem almoço com panqueca recheada de espinafre e salada de rúcula. A gente ensina a fazer a panqueca aqui também no nosso canal. Já tem mais de 100 mil visualizações nesse vídeo e a panqueca fica simplesmente deliciosa. Quer panqueca? Já sabe? Comenta que eu mando. Vamos lá. Depois do jejum, nada como uma refeição nutritiva e muito gostosa. Coxa com sobrecoxa, desossados, ovos e bacon. Tava muito bom. E é claro, depois de 16 horas de jejum, você aprecia cada vez mais o real sabor da comida. Você come porque tá com apetite, tá com fome. E não só pra se entreter, não só com uma desculpinha. Igual a pessoa às vezes come um balde de pipoca ou de biscoito recheado, ou o que for, vendo televisão. Ela nem tá com fome, aquilo nem é tão satisfatório e não tá de verdade nutrindo o seu corpo. Aqui, achigando zezere, eu vou acreditar que esse é o peixe. Zezere é um rio, em Portugal. Legumes e salada do Bravo. Bom, peixe com salada. É muito bom, é muito saudável. Seu peixe pode ser outro, sua salada pode ser outra, mas você sabe que essa combinação é fantástica, gostosa, nutritiva, rica em ômega 3 e adequada para os 31 dias de dieta cetogênica. Mais um prato do nosso amigo Celton, que simplesmente está amando comer essas coisas deliciosas e continuar emagrecendo. linguiça, bife, não sei se é pernil isso, uma saladinha com tudo picado, com pepino, pimentão, tomate, alface. Não tem coisa melhor do que comer comida gostosa e continuar emagrecendo. E a LID do Diário Fit da LID mostra que você não precisa de um shake, de whey protein no seu pós-treino. Você pode comer carne gordurosa que tá com uma cara ótima, com um monte de salada junto também. Isso é muito nutritivo e vai nutrir seu músculo muito mais do que um pozinho tomado com água e um monte de adoçante, aromatizante, estabilizante, corante e tudo que muitos desses pós-processados têm. 31 dias queitos da Alessandra envolvem camarão e salada também. Muito gostoso, ótimas opções. E se você quiser dar um saborzinho na sua água e não quer tomar um refrigerante, água mineral natural com gás, gelo e fatias de limão. Fica com gostinho, fica muito gostoso, tem aquela carbonatação, aquelas bolinhas na boca e não tem um monte de coisa ruim que você sabe que os refrigerantes têm. Olha a opção de lanchinho, coco seco, muito bom, muito gostoso e é bastante saciante, bastantes gorduras boas. Engraçado que as pessoas sabem que o coco não faz mal pra saúde, ninguém fala cuidado, tá comendo muito coco, você vai infartar. Mas o coco tem muito mais gordura saturada proporcionalmente do que muitas das gorduras animais que as pessoas morrem de medo, como por exemplo carne bovina, carne suína, dentre outras. Então é engraçado pensar em como que as pessoas que falam mal desses alimentos de origem animal por terem gordura saturada comem o coco sem medo que tem mais gordura saturada ainda. Não é pra ter medo de nenhuma das duas, são gorduras naturalmente presentes nos alimentos. Bora se deliciar. Olha que lindo esse macarrão de popunha com carne moída da Karina. Pro macarrão de popunha que é branquinho e não tem um aspecto tão bonito quanto o dela, ficar com essa cor viva e rica é só colocar o açafrão. Fica aí a dica pra você que não vive sem massa. Torta de limão low carb. Ah, essa torta é espetacular. Tem receita aqui no canal também. Já sabe, se quiser, comenta aqui embaixo. Essa torta é simplesmente divina. E como começar o seu dia melhor do que? Com uma refeição totalmente cetogênica, um cafezinho preto e um pouco de inspiração pra você. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então resolva agir e investir em você. Resolva se desafiar a seguir a dieta cetogênica por uns 30 dias, 31 dias. Você vai ver como sua vida vai se transformar. E você fala, ah, eu nunca conseguiria seguir isso pra sempre. Mas por um mês, eu tenho certeza que você consegue. Aí depois de um mês, você reavalia e vê se você quer continuar ou se você quer parar. Mas se permita agir pra ver os resultados que virão. Se você não fizer nada, não existirão resultados. Mas comida cetogênica, não entendi muito bem o que é. Mas eu vi que tem cogumelos, que tem brócolis, que tem, acho que é alface, alguma outra folha, tem couve-flor, tem tomate e isso embaixo é alguma proteína que eu não reconheci. Mas parece bom. Barriga de porco. Olha como tá com essa carinha crocante por cima e macia embaixo. Já essa receita parece a do Chef Miranda Low Carb. Hum, parece ótima mesmo. Mais um escondidinho de sucesso, esse aqui da Claudinha, que é de carne seca com catupiry e purê de couve-flor. Gratinada, é claro, né? Porque ela não é boa. Fica uma delícia com essa capinha gratinada por cima. Aqui um café da manhã que eu fiz enquanto estava em viagem, no hotel. O café da manhã estava incluso e eu não ia pular essa refeição pra depois ter que comer alguma coisa na rua. Eu preferia me nutrir bastante no café da manhã e poder pular o almoço e ficar realmente saciado. Então aí tem algum tipo de embutido, tem queijo, tem ovo mexido, tem ovo frito, tem pepino, tomate e cogumelo. Estava bem gostoso e eu fiquei bem cheio. Aqui mais um café da manhã desse mesmo hotel, um monte de bacon, ovo frito e tomate assado. Mais café da manhã que eu fiz. A gente mostra os nossos pratos do dia a dia. Nesse dia experimentei uma linguiça que tinha também, além do ovo mexido, dos tomates e do bacon. Esse bacon era delicioso. E é claro que o café preto entra também. Muita gente perguntou como é que faz para o café ficar assim cremoso simplesmente porque o espresso, tirado na pressão, fica com essa crema em cima. Ah, mais uma opção do café da manhã. Era uma fatia fina de laranja, um iogurte natural, bem azedinho, bem integral, com umas sementes de chia e com canela também. Tudo ficou bem saboroso, não é um prato que eu costumo comer em casa, eu não costumo comprar laranjas e nem comprar chia. Porém, tendo à disposição lá, resolvi experimentar e ficou uma bela combinação. Aqui, em padinhas, baixas em carboidrato, o recheio parece ter queijo e brócolis e mais alguma coisa que eu não sei o que, mas está com uma cara ótima. Também tem receita de empadinha no canal e se você quiser, também comenta aqui embaixo. Aqui uma canjica low carb que a gente também ensinou a fazer no canal, a gente ensinou recentemente na ocasião das festas juninas, já tem mais de 10 mil visualizações, mais de 10 mil pessoas já quiseram aprender a fazer essa canjica. Se você quer também, comenta que eu mando a receita. Aqui uma opção simples de comida que eu fiz em casa porque são bifanas, que é um tipo de corte do porco. Eu derreti um pouco de queijo em cima, cortei uma fatia de um outro queijo branco que tinha em casa e coloquei o resto de uma salada e vegetais que tinha aqui também. Aqui mais uma opção de lanche, piquenique, o que for, né? É um pacotinho que já vem com vários tipos de queijo que eu comprei pronto, um outro pacotinho de salame e um vinho tinto seco. O vinho tinto pode até entrar na dieta low carb sim, desde que com moderação e sabedoria. Como já falamos, o vinho não é a base da sua alimentação, mas esse dia foi muito, muito bacana. Mais um prato bacana que eu fiz, nesse a gente tem peixe, chama perca do nilo, já em postas, eu fritei na frigideira, fritei também dois ovos e comi uma salada que já vem lavada. Não precisa ter trabalho se a gente tem essa opção. Muita gente gosta de lavar, muita gente não tem opção, aí você pode ou lavar a sua salada ou não comer a salada. O que não dá para ficar sem desculpa, porque colocar uma posta de peixe na frigideira e fritar um par de ovos é uma coisa super rápida e prática, qualquer um consegue fazer. Mais um prato meu, feio mais gostoso. Mais bifanas, eu gosto desse corte, ele é saboroso, é fácil de fazer e é barato, com um monte de tomate picado e algumas azeitonas. Mais um prato e dessa vez eu tinha comprado um queijo para comer aos poucos e eu não aguentei, comi tudo de uma vez. Tem 200 gramas de queijo fresco aí. Esse queijo fresco, ele é naturalmente gordo, não tem aquela textura daqueles queijos brancos que muitas vezes a gente encontra no Brasil, baixos em gordura. Esse é um queijo de vaca, mas é feito naturalmente com leite de vaca, mais os coalhos, e o fermento lácteo. Tem também um monte de vegetais que eu salteei na frigideira e tem aí mais uma carne picada que agora eu nem sei do que era mais, mas ficou gostosa e um pico de solitário ali no fundo. Mais restos dessa carne picada aí que eu achei boa com cogumelos feitos na manteiga e também mais vegetais salteados na frigideira. Você vê que muitas das minhas refeições são basicamente feitas com uma frigideira. Não precisa complicar mais do que isso. Quando você está sem tempo, quando você prioriza a praticidade, a nutrição, em vez das preparações elaboradas para o dia a dia, aí você consegue refeições simples e gostosas, baratas e práticas para seguir. Não tem desculpa. Esse aí tem pifanas novamente com um macarrão de abobrinha e uns ovos fritos. Ficou muito gostoso também. A foto ficou feia, mas o prato estava gostoso. Fica a decoração de frango, um monte de brócolis no vapor e também um par de picles, pepinas em conserva. É basicamente pepino no vinagre com sal. Não tem mais ingredientes, não tem mais confusão, não tem açúcar, não tem nada disso. Já essa refeição, eu estava num quarto de hotel, não queria sair para comer, não queria sair da minha dieta, então eu comprei um frango daqueles de assado, tipo aqueles frangos de padaria. É um frango, não é o ideal, pelo tanto de tempero que eles colocam, mas estava muito gostoso e também três tipos de queijo para acompanhar. Também mantive a dieta cetogênica, tem virtualmente zero carboidrato nessa refeição e estava bem saboroso. Fui no restaurante e achei essa salada deliciosa, tanto que eu voltei dia seguinte e pedi de novo. É uma salada mista com bastante frango e bacon e tem um pouco daquele coleslaw, que é aquela salada de repolho com molhinho, também estava muito, muito gostosa. Essa cebola dá uma picância especial, estava muito gostosa mesmo. O meu plano inicial era mostrar só 31 pratos, mas acho que eu me empolguei. Porém, o legal é ver justamente quantas opções a gente tem na dieta cetogênica. Vamos voltar para o vídeo. Então, como você viu, a dieta cetogênica pode ser muito prática, gostosa e muito democrática. Tem para todos os gostos, para pessoas que comem carne, que não comem, pessoas ou com lacto-vegetarianas, pessoas que não comem vegetais, preferem uma alimentação mais carnívora. Tem um monte de opção, pessoa que gosta de queijo, que não gosta e muito mais. Porém, ela pode ficar ainda mais fácil e mais gostosa se você contar com a nossa ajuda. E você pode fazer isso com o curso Guia Dieta Cetogênica. É o nosso curso completo em que a gente fala tudo sobre essa dieta, te dá ideias de cardápios para mais de 3 meses de dieta, te dá também livros com teorias e aulas em vídeo. Vídeos inclusive mais curtos do que esse aqui. Tudo para ficar de uma forma fácil para você aprender e colocar em prática e assim transformar essa alimentação saudável no seu novo estilo de vida. Você pode conhecer o curso aqui no primeiro link da descrição e eu queria te agradecer por ter visto esses pratos aqui comigo hoje. E lembrando que para comer saudável você não precisa gastar muitas e muitas horas da sua semana preparando comida. Porque a gente mesmo, eu e o Rony, preparamos a nossa comida em apenas 3 horas semanais. Eu vou deixar esse método no vídeo aqui ao lado e também vou deixar agora na sua tela um tanquinho aparecendo para você se inscrever. Então se inscreve no canal e a gente vai se falando. Na quarta-feira que vem tem mais vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.